Senhor Presidente, Senhor Relator, Senhor Secretário-Geral, Senhor Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria novamente de reafirmar aqui a minha homenagem à Vossa Excelência pelo equilíbrio e pela sensatez. Ao Senhor Relator, eu quero novamente dizer que o relatório de Vossa Excelência fala pela sua trajetória e pela sua responsabilidade. Falo aqui como líder do meu partido, o PSB, nessa sessão em que estamos finalizando mais uma etapa deste penoso processo. Penoso não só para a sociedade, que assiste à tônita, à paralisia do país por quase um ano, como também penoso o é sob o ponto de vista pessoal. O desemprego crescente, a inflação alta, a dívida pública galopante, entes subnacionais quebrados deixam os brasileiros perplexos e exige de cada um de nós, especialmente do Congresso Nacional, uma atitude firme e responsável. A permanência deste quadro indica a gravidade da situação, cujos efeitos para a economia e para o bem-estar da população são nefastos. O relatório do senador Anastasia é sem dúvida eloquente, eloquente em termos de fatos e registros de irregularidades e principalmente nas refutações ao argumento da defesa. A ideia de orçamento público está não apenas ligada à ideia de democracia, mas também à ideia de gestão da coisa pública, cujo princípio se fundamenta no controle dos abusos do rei. O orçamento público não é somente um instrumento gerencial de planejamento do poder executivo, é, antes de tudo, um documento histórico de controle parlamentar, de imposição de limites de gastos aos governantes, é a peça-chave do sistema de freios e contrapesos que controla o poder. As autorizações de despesas, por princípio histórico, são os limites do gasto público por excelência, jamais meros indicativos como querem fazer crer. O orçamento público, enfim, deve ser peça de ação e não peça de ficção. Não deveria o orçamento público prometer mais do que pode entregar. Dada a escassez de recursos arrecadáveis e a necessidade de preservação do equilíbrio das contas públicas, espera-se que o orçamento seja elaborado, aprovado e modificado sempre de modo responsável, sujeito às limitações e metas fiscais do Estado. Portanto, senhor presidente, diante disso, diante das constatações feitas através da perícia, através da pesquisa do próprio relator, chegamos à conclusão que precisamos dar uma chance ao Brasil, devolvendo ao país o equilíbrio fiscal e a responsabilidade social. Vamos combater as consequências da irresponsabilidade fiscal. Desemprego crescente, inflação alta que afeta os mais pobres. Vamos resgatar a confiança na capacidade do governo de honrar os seus compromissos. É em nome desses princípios que o senador Fernando Bezerra e eu, representando aqui o PSB, votamos a favor do relatório do eminente senador Anastasia, cumprimentando-o mais uma vez pelo trabalho, pela dedicação e, acima de tudo, pelo compromisso com o Brasil. Muito obrigada, senhor presidente.